E aí pessoal, hoje eu vou ensinar como fazer um enxerto de pé de tomate. Primeira coisa, você vai cortar aqui a caule e quando chegar aqui eu vou fazer um corte bem no meio. Aí eu vou usar isso aqui ó, depois que eu vou colocar o enxerto eu vou prender uma mangueirinha, eu cortei ela no meio, pra fixar bem o caule depois. Vou usar uma lâmina, cortar, agora eu vou pegar o enxerto, tá na água, enxerar meio úmido lá na água. Não sei se a camela vai pegar. Vou cortar de assim ó, meio úmido. Fazer tipo um afunilado. Dois lados. Fazer tipo um... Não é lá, então aí acerta o bico aqui. Afinar mais um pouquinho. Tá. 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 Meio difícil que é de tomate, é muito mole. Tô apoiando um pouco aqui, mas eu consegui. Meu funilou, agora tem que encaixar aqui no vão. Quero encaixar bem certinho no meio. Pra dar o contato bem firme. Agora você vem com a mangueirinha aqui, ó. E fixar bem. Vai dar sustentação, tá? Com o contato bem certinho. Aqui ó, eu peguei um broto que tava saindo do tomate. Não é aquela de cima, é onde saiu tipo o cotovelo, né? Axila, né? Que fala. Vamos ver se vai dar certo. Primeiro, enxerto que eu faço. Pra esperar, agora tem que molhar a terra. Pôr uma cobertura de um plástico, pra ele manter a umidade. Durante uma semana, deixa aí. Vamos ver se vai pegar, né? Tomara que você tenha entendido, ó. Muito obrigado. Bem-vindo, claro que você não pode tá suggesting tem tempo aqui. Um dito razão, pra você beber por muitas partes das nossas pessoas brasileiras, só treinado sobre vocês direitinho. Tchau, tchau.